Fala pessoal nesse vídeo farei mais um sólido platônico, no caso agora o hexaedro, o melhor conhecido cubo. O meu grid está cada quadradinho menor com um milímetro, então com milímetros dá cada dois quadrados maiores, um centímetro. Vamos importar então a referência. Vou inseri-la em nosso viewport de topo para facilitar. A imagem será anexada no link abaixo. Bom, tem as informações como ângulo que deve ser feito, 90 graus cada ângulo interno do quadrado. A medida de cada lado está 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros. As abas para cola, lembrando que eu estou fazendo esse projeto para quem vai fazer esse sólido em corte laser. Então tem uma aba pequena para cola, 5 milímetros, ou seja, meio centímetro é o suficiente, não precisa mais do que isso, para poder passar a cola e fixar as laterais. E lembrando que essa aba de cola tem que ter um ângulo menor do que o ângulo interno do quadrado, para justamente quando virar essa aba para dentro do sólido não sobrar. Bom, vamos iniciar aqui então com as nossas ferramentas básicas. Vou fazer aqui 80 milímetros. Vou direitar o comando, vou girar com cópia. No caso, tem que habilitar aqui o snap, estou usando o recurso end, já é o suficiente para poder fazer todo o trabalho. Como diz, 90 graus, clico no outro, botão direito, 90 graus. Eu poderia ficar fazendo durante todo o processo, mas vou usar um recurso de cópia, onde eu escolho uma referência, e aí eu vou escolhendo o resto do segmento. Pronto, já tenho aqui as quatro faces, falta só copiar mais um comando, mais uma linha. Pronto, e agora vou fazer a aba de cima e a aba de baixo, que sai a partir do segundo frame, do segundo quadrado. Para isso, para a primeira de cima, vou copiar somente esses três segmentos, porque não é necessário copiar o segmento que seria a base para não duplicar as linhas. Pronto, e agora vou fazer o contrário, sem ter o segmento de topo. Copiar, escolher uma referência, no caso, o final do segmento. É o sólido mais simples de se fazer. Agora vamos fazer as abas de para-cola. Também é bem simples. Vou fazer basicamente uma e depois girar com cópia as demais. Seleciono, cópia está ativo. Não preciso escrever dessa vez, só vou usar como referência. Vou usar o espelho, que eu já faço de um lado. E vou mover o do outro. Pronto. Essa cópia aqui... Eu vou gerar um espelhamento desta, para poder rotacionar também. Lembrando que tem que habilitar cópia aqui para... Ok. E agora é só mover. Seleciono. Comando mover. Seleciono o fim do segmento. E vou para o fim do segmento. E agora a última aba. Que no caso é para colar a última ponta do nosso sólido. Então vou gerar uma cópia agora. De apenas desta aba. Usa uma referência como final. Está pronto. A planificação do nosso hexaedro. Nosso caríssimo cubo. Como eu tenho feito nos demais vídeos. Vou selecionar as linhas que são de corte. E colocá-las em uma única layer. Para facilitar. Na hora. Pending a pitex layer. Mudo uma cor apenas para poder visualizar na tela. E agora. O uso das mais linhas como dobra. Como eu estava dizendo. Para facilitar na hora de seleção. Da sua máquina de corte laser. Para que você diga qual comportamento. Que a máquina dará a este segmento. Se cortará a perfurança. Se cortará com menos profundidade. Menor profundidade. E instalar. O nosso hexaedro planificado. Até o próximo vídeo pessoal. Quando quer um Mauro com oномwayo. Eu não vou colocar o差 na pied na casa. Porque o Punto Country tem oत